Vamos pra esse então? Vamos, o que que é? Ah, esse é... Ei, rapaz, esse é meu filho, né? E é um dos poucos que tem um dedinho, hein? Um dos poucos meus que só tem um dedinho. E o meu tá no meu jeito. Vai. O mito, o monstro, a lenda. Galera, parece bater na mesma tecla, né? Porque a gente fala, porque... A gente fala. Porque o Luiz fala sempre dele, uma galera tá falando muito dele, tá vendendo muito, você vai nas lojas, você não acha. Que eu já falei e riram de mim. É mesmo? Ah. Teve até gente que fez vídeo falando que quem falou isso não sabia nada. Tá aí. Eu falei em novembro, quando eu peguei ele em Nova York na Times. Por que que eu falei isso já? Porque eu já vi na Sephora da Quinta Avenida, que é uma das maiores ou principais do mundo, pra ter um sold out É difícil. Numa Sephora da Quinta Avenida, cara, tem alguma coisa acontecendo nesse perfume. Aí eu consegui comprar na Macy's, assim, tinha quatro na prateleira. Eu comprei desesperadamente, já abri e já comecei a fazer vídeo. Quando eu senti o cheiro e quando eu entendi que foi Christopher Renault, sabe quem que é o Christopher Renault? É o que fez o One Million. O cara que fez o One Million. Será que o cara entende de hype? O cara sabe vender perfume? E é um muito diferente do outro, né? Então você vê que o cara é um mito. Então, o cara é gênio. Pra conseguir reinventar a roda, tem dez caras no mundo que vão conseguir fazer isso. Tá. Por exemplo, é o Christopher Renault, o Alberto Morirras, de repente ali alguém da Creed, que quando fizeram o Aventus. São poucos caras que vão pegar o Ambroxan, os ingredientes que bombam. Lembra que a gente tava falando de música? Sim. O produtor... Eu imagino que devem ter dez caras no Brasil, talvez, que tudo que o cara lança dá certo. Sim. Não é isso? Por aí. Porque ele sabe, por exemplo, o segredo pra música viralizar. Não existe isso na música? Ah, existe, né? O cara que tá na onda, né? O cara que pegou a veia daquele momento da música. É tipo assim, ó, faz esse beat, faz esses acordes, faz assim que vai... É, a música é como a perfumaria, né? Ele vai mudando, né? Ah, sim. Ela muda todos os dias, né? Tem fases, né? Entendi. Então tem a época do Sauvage, aí tem a época do One Million, sabe? Mas eu acho que pra você reinventar a roda, você vai ter que pegar elementos que já deram certo e dar uma nova roupagem. É, com certeza. Isso é o myself. A gente faz isso compondo, né? A gente fala de amor todo dia de uma maneira diferente. Acabou. Então o myself, ele representa isso. O novo artista, o novo perfume que já deu certo. Ele tem um pouco do Invictus, ele tem um pouco do Sauvage, ele tem um pouco do Two-One-Two, ele tem um pouco de tudo que deu certo, e ao mesmo tempo ele não é nada. Ele é ele. É, eu... É absurdo. Ele serve, ele serve assim, perfeitamente, tá? Pra dia ou noite. Ele serve o tempo todo. Ele serve pra maldade. Ele serve pra reunião. Ele serve pra show. Eu já usei pra show, já usei pra reunião, já usei pra ir pro shopping, já usei pra tudo, assim. Então ele pra mim é o grande coringa, assim, da atualidade. Pra mim ele é o grande coringa. Eu tenho amigos, assim, que sentiram e compraram depois porque ficaram loucos. E rende elogios, hein? Rende muito elogios. Ele projeta muito. E não é... Projeta em você também? Não projeta tanto em mim. Não tanto. Não tanto. Olha isso. Mas assim, e não é um cheiro, não é... Mas você dá uma exagerada. Dão exagerada. E não é um cheiro... Por isso que tá acabando. Não é um cheiro que eu, de cara, eu sou meio traumatizado com o Ai. Certo. Né? O Ai eu também não... Pra mim não rolou tanto, assim. Pois é. E aí quando eu senti ele, eu falei assim, vai ser mais um Ai. E aí quando... A primeira vez que você sente, se você der bobeira, você acha que ele é o Ai um pouquinho mais forte. É. E aí o lance desse perfume é a secagem. O Ambroxan que vem nele. Mas ele é muito bom, hein? Ele tem um frutado meio assim... Não é um perfume que você vai definir quais são as notas. Porque ele é um perfume genérico, né? Ele não é um perfume assim, natural, igual a gente pegou muitas coisas, né? A gente falou muito de perfumaria de nicho. Mas ele é um genérico, ao mesmo tempo que não tem cheiro de algo... Ah, não tem cheiro de perfume de... Vamos dizer, barato, de jeito nenhum. Que nem o sovagem. O sovagem não tem cheiro de perfume barato. Mas é genérico, né? Agora, tem coisa genérica que você sente e você fala, nossa, já senti isso um trilhão de vezes. Sim. Não é o caso disso. Ele é um genérico, só que muito bem, cada coisa muito bem feita. Ele tem um frutado, ele tem flor de laranjeira, muito ambroxan, cítrico ambroxan, ele é branco. Eu chamo um perfume assim de perfume perfeito, porque ele é fresco. Para o Brasil, então, ele é fresco, ele é confortável, ele rende elogios e ele tem performance. Assinatura. Ele não é agressivo, tipo... Me fala de experiências suas com ele, que você falou que está quase acabando. Então, eu já experimentei ele para tudo, eu já usei ele para dia, já usei ele para noite, já usei para show, já usei para reunião, à tarde, já usei... Eu quero saber de elogios. Cara, ele, ele é aquele perfume... Ele é aquele perfume... Engraçado, isso que você falou da secagem, isso é verdade. Eu recebo mais elogios depois de algumas horas do que na saída, na cabeça. Na roupa, fica na roupa. Eu recebo mais elogios da base do que da cabeça dele. Eu também. Eu recebo mais. É por causa do ambroxan, que é a nota mágica. Ele seca, ele seca. E aí, cara, esse aqui, para mim, ele é o novo obrigatório da geração. É o que o Sauvage foi em 2015. Por aí. É o atual. A gente estava falando assim, do cheiro de boy, tipo assim, de playboy, né? É isso aí. Mas do cara que viaja. Não é do cara... Esse aqui não é o perfume do classe média. Vamos dizer, o novo rico, o classe média, ele vai no shopping e vai comprar o Sauvage. Agora, o cara que, por exemplo, que está viajando, o cara que está ligado na tendência de fora, que é um que já está, o que já conhece mais o que está atual, ele vai estar usando o myself hoje. Eu já acho que ele é o boy na régua. O boy na régua. O boy está na régua. É isso aí. O cara atualizado. Atualizado. O cara atualizado, descolado. É isso. Sabe, o cara que conhece o myself é um moleque descolado. Não é o que está usando o Sauvage e acha que está abalando e está com o cheiro de todo mundo hoje em dia. O myself é o guri criativo. Legal. Que é o guri diferente. Que é o guri que vai chegar com algo diferente. Não o guri que sentiu 18 amigos dele com perfume e comprou o Sauvage. Não que o Sauvage seja ruim. Sauvage é um perfume absurdo. Perfeito. O problema é que assim, tem o perfume do Boticário hoje que lembra o Sauvage, que é o Quasar Brave. Tem o Natura que lembra. Tem um trilhão de contratipos. É o mesmo problema do Blanc. É. Aí ficou batido. O mesmo problema do Blanc. O Blanc e o Sauvage acho bem batido. e por isso que eu não tenho nenhum dos dois. Infelizmente. Vai voltar a ficar legal daqui uns 10 anos. Igual aconteceu com isso aqui. Igual o que o tio Antio. Eu já usei o Blanc, só que pra mim achei batido. E aí não tenho nem o Blanc e nem o Sauvage na minha coleção. Pra fechar essa dica com um corte, troque o Blanc pelo Dior Home e troque o Sauvage pelo Myself. Fechou. Acho que é isso mesmo.